Aí, deixa assim... Foi, caralho! Libera, pessoal! Libera! Aí, a gente é emoção! Olha isso, rapaziada! Show, show! É segurado! Cabeça, rapaz! É isso! Você é louco! Leve, leve, leve! Você é louco, velho! Ahn? Caralho, ele sai! Caralho! 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 que merda velho puta que merda nossa cara você é louco